Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor para você. Estamos mais uma vez aqui, mais um RenovaCast. Mais um podcast aqui do canal Renovo da Alma. Estaremos aqui conversando com mais um convidado especial, ilustre. O Senhor nos concedeu a graça aqui, o privilégio de estarmos conversando aqui com o pastor. Quem é o pastor? Você vai saber. Deus te abençoe, mas Deus já te convida a se inscrever no canal Renovo da Alma. Você vai lá, se inscreve no canal. Logo após você se inscrever, você clica lá no sino. Logo após clicar no sino, aí você escolhe a opção lá todas. Para quê? Todas as vezes que sair um novo vídeo aqui no canal, você ser avisado primeiramente. Saiu um novo podcast lá no Renovo da Alma, uma live. Olha, sai um novo vídeo, aí você vai ser privilegiado. E quando entrar nos nossos vídeos, dá aquele legalzinho, aquela curtida, aquele like. Comenta, pede oração, viu? Fique aí à vontade para também dar a sua opinião acerca dos temas tratados aqui, dos temas que são abordados aqui. Com certeza, Deus tem falado profundamente ao seu coração. Dos mais diversos vídeos que temos aí no canal, são mais de 12 mil vídeos que tem aí, com as mais diferentes mensagens, palavras de oração. Nem como o nosso podcast também traz aqui pessoas que, com a sua experiência, sua vivência de vida, nos trazem ensinamentos importantes, que com certeza vão agregando em nossas vidas. E com fundamentos aí na experiência cristã, experiência bíblica. E isso vai fortalecendo a cada um de nós. Já nos diz o escritor salmista no Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras traz luz e entendimento ao simples. Então, seja bem-vindo. Você é uma bênção. E Renovo da Alma para a sua vida. Pois bem, me chamo Marcos Leite, como você já conhece. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa aqui com o nosso convidado, vamos aqui apresentar os trabalhos que o Senhor nos deu a graça aqui de escrevermos pela sua misericórdia. Primeiro livro, Radiografia para o Líder. Já destacando que todos nós somos líderes. Todos nós ocupamos algum papel de liderança. Eu líder? Sim, você é líder. O que é um líder? É uma referência. Uma pessoa que, de certa forma, ocupa uma determinada função, cargo ou posição na sociedade. Se você é um filho, você é um líder. Porque, de certa forma, você vai influenciar lá no seu ambiente escolar, no seu ambiente familiar. Se você é pai, você é mãe, tio. Se você faz parte de algum... Se você tem alguma profissão na sociedade, algum profissional liberal. Ou exerce alguma função na sociedade. Aonde você estiver. E os ambientes que você venha a circular, você é uma referência lá. Então, de certa forma, você pode ser influenciado, bem como influenciar o ambiente e as pessoas que estão ali. Então, a gente trata aqui, nesse primeiro livro, com o título que você pode observar, Radiografia para o Líder. Quer dizer, é uma chapa. Mas não é uma chapa do corpo, não. A pessoa sente dores no corpo, aí o médico não consegue detectar. Aí ele pede uma chapa, né? Uma radiografia para analisar o que está acontecendo de forma anormal, para ir através daquele exame, daquela radiografia, estabelecer ali seu diagnóstico. Mas aqui a radiografia é a radiografia da alma. Radiografia para o Líder, sempre como uma análise, um fundamento bíblico. Nós tratamos acerca desse assunto. O subtítulo é o Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. O segundo livro diz, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Tem momentos que a gente fica desorientado, vem tantas dúvidas, questionamentos, indagações. Meu Deus! Incertezas, imprevisibilidades, e talvez você quer um norte, né? Você observa que antigamente os navegadores, eles se orientavam pela bússola, né? Hoje nós temos as mais diversas ferramentas, tem o GPS, tem outras situações. E na nossa vida, qual é a bússola? Nós tratamos acerca disso nesse segundo livro. E no terceiro, Líder, quem é você? Um encontro que, um guia que direciona um encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, quando a pessoa, de certa forma, vai, sei, fazer ali um passeio turístico para determinada localidade, aí tem alguns que contratam guias. Quem é o guia? É aquele que, de certa forma, conhece aquela região. Conhece e ali vai te dar as direções dos ambientes onde você pode frequentar, onde você pode observar e adquirir ali a história daquele lugar, porque o guia conhece o local. Então, que guia é esse que pode direcionar as nossas vidas para sabermos quem nós somos? Então, tem um guia. Que guia é esse? E outra, você sabe quem você é? Talvez você é apenas, durante a sua vida, você tem se demonstrado que as pessoas dizem quem você é. Mas não é o que as pessoas dizem. É quem, verdadeiramente, você tem que acreditar que é. E a gente trata acerca disso sempre com respaldo e fundamento na palavra de Deus, que é o nosso manual de vida de caminhada. Amém? Deus te abençoe. Se quiser adquirir um dos nossos livros, você só coloca aí no comentário, quero comprar. Pronto. A gente vai estar entrando em contato com você. Então, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pois bem, estamos aqui em mais um RenovaCast. Graças a Deus, com uma presença aqui especial. Presença especial aqui do Pastor Marcos. Então, nesse momento, eu queria desejar agradecer, louvar a Deus pela presença aqui do Pastor Marcos. Agradecer pela sua disponibilidade. Sei que tem as suas ocupações, principalmente na questão do pastoreio, família. Mas o Pastor Marcos aí seria um pouco do seu tempo para estar conosco aqui. E nós, com certeza, vamos aí, através das experiências do Pastor Marcos aqui, agregarmos, crescermos. E, com certeza, Deus irá falar profundamente a sua vida. Então, quero já conceder a palavra para o Pastor Marcos trazer a sua palavra inicial e já iniciar o nosso podcast com oração. Então, Pastor Marcos, seja bem-vindo, em nome de Jesus, ao nosso RenovaCast. Eu que agradeço por esse privilégio que você tem nos proporcionado, de ter nos convidado. Estamos aqui para glorificar o nome do Eterno, pois é a nossa vida, o qual está escondida em Deus e em Cristo. Glória a Deus. Então, Pastor Marcos, você já pode iniciar aqui apresentando as nossas vidas, nossos ouvintes, já com oração. Pode fazer a oração inicial aí. Então, vamos estar orando. Certo. Maravilhoso Deus, bendito Pai, em cuja presença nós nos encontramos. Nesse momento, eu quero aqui tributar a ti, louvor e adoração. Glória a Deus. Te agradecer, ó Deus, por esse privilégio que a tu tem nos otorgado e por estarmos aqui junto também com teu filho. E quero também te apresentar a todas as pessoas que vão estar nos vendo através aí dos seus aparelhos, que a tua mão venha abençoar de uma forma maravilhosa. Que a tua graça, Senhor, venha sobre cada um deles, dando a eles estabilidade, graça, força, para que eles possam, assim, também alcançar essa graça em Cristo Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcos, né? É Marcos. Marcos de quê? Antônio do Nascimento. Olha aí, Pastor Marcos Antônio do Nascimento, né? É xará, né? É xará. Muito nome maravilhoso, é o nome Marcos, né, Pastor, né? É verdade. É o que eu diga, né? É um nome bonito, maravilhoso, glorioso. Então, Pastor Marcos Antônio da Silva... Do Nascimento. Do Nascimento, né? Pastor brasileiro? Brasileiro. E o pastor nasceu aonde? Floriano Piauí. Ah, o pastor é piauiense, né? Cidade de Floriano, né? Mas, e aí, Pastor, o senhor já nasceu lá, teve a sua infância lá ou saiu de lá já novo? Como é que foi isso aí? Eu nasci lá em Floriano. Certo. E eu tive a minha infância, eu criei até os oito anos, por aí sim, e de lá eu vim pra cá, minha mãe nos trouxe pra Imperatriz e ficamos até hoje, embora já retornamos algumas vezes lá também, ainda quando era pequeno, mas crescemos aqui em Imperatriz. Ah, cresceu aqui em Imperatriz, né? Mas mesmo ter saído lá aos oito anos de idade, ainda tem aquele apreço pela carninha de bode, como é que é? Tempero piauiense, né? Verdade. Graças a Deus. E o pastor, o pastor, no caso aí, a sua digníssima esposa, né? Com o nome da abençoada, seus filhos, né? A missionária Maria Madalena. A missionária Maria Madalena, né? Uma apreçoada pra missionária, né? É que Deus continue abençoando ela de uma forma maravilhosa, pois é uma guerreira de Deus. Glória a Deus, né? E no caso, o pastor, tem quantos filhos, né? Nós temos três filhos. Nós temos o Abraão, hoje ele está com 22 anos. O primogênito, né? Primogênito. Aí temos a Ana Marta, que ela está com 21 anos hoje. E temos o mais novo, o irmão Adaias, que está com 16 anos. Com 16 anos, né? Graças a Deus, né? Todos os três, pastor, nasceram aqui na cidade de Imperatriz? Todos os três nasceram aqui em Imperatriz. Graças a Deus, né? E no caso aí da gestação, foi uma gestação tranquila? Teve alguns que, de certa forma, teve alguma complicação? Foi tudo tranquilo mesmo? É, graças a Deus, sim, foi tranquilo. Embora Deus fez sempre milagre pra que eles pudessem nascer. É, né, pastor? Principalmente na questão financeira. Sim, tá certo, né? Aí no caso, pastor, o senhor saiu aos 8 anos, lá da cidade de Floriano, no estado do Piauí, e juntamente com a sua mãe, né, seu pai também, é isso? O meu pai, ele, na realidade, ele foi assassinado, eu tinha de 3 a 4 meses de gerado ainda. Certo, né, mas no caso, o senhor é o dos filhos mais velhos? Eu sou o segundo. Eu sou o segundo, né? Antes tem o meu irmão mais velho. É, no caso, então, a sua mãe foi essa guerreira, então, que teve essa condução de conduzir a família, então, durante esse percurso, então, né, apesar dessa situação que aconteceu. Então, vocês vieram pra cidade de... Imperatriz. De Imperatriz, né? Aí, quando o senhor chegou aqui, pastor, Imperatriz, o senhor já conhecia o Evangelho? Como é que foi? Já vieram de lá? Crente? Como é que foi isso aí? Não, não. É, na realidade, eu fui me deparar com o Evangelho a si mesmo, ao ponto de entrar na minha alma. Rapaz, eu já tinha de 18 a 19 anos de idade. Isso, 18 a 19, né? Sim. Aí, nesse caso, como é que foi? O senhor frequentou alguma igreja? Alguém, individualmente, foi até a sua residência? Como é que foi essa situação aí? Na realidade, no tempo, pelo ano de 93, que foi o tempo que eu me converti, mas, antes disso, teve um rapaz que ele era desviado, que até hoje ainda é, e ele falou de Jesus, pra mim, falando como chegaria no céu, seria recebido por Cristo os guerreiros, né, que permanecesse firme aqui na Terra. E a partir daquele momento, começou a brotar em mim um desejo de conhecer Cristo. Certo. E eu procurava Cristo em vários lugares e não conseguia, porque aonde eu ia, as fontes estavam secas. Certo. Até que um dia, eu, ainda novo, gostava muito de participar de baladas. Certo. Uma vez eu estava na Flyback, né, à noite. Flyback, né? Já quem conhece aí, né? Quem conhece aqui, Imperatriz. Ali na Beira Rio, né? Flyback ali na Beira Rio. Certo. E uma certa... E lá dentro, enquanto eu estava ali, me divertindo, uma voz bradou dentro de mim. Lá dentro da danceteria, pastor? Lá dentro, enquanto eu estava dançando, uma voz bradou de dentro de mim pra fora. Sim. Dizendo, o teu lugar não é aqui. Olha, pastor. Naquele momento, eu senti uma tristeza. Eu sem saber o que era. Olha. E eu saí, vim embora sozinho, era mais ou menos uma pra uma e meia da noite, da manhã. Da manhã já, né, pastor? Eu saí dali pra rua Maranhão. E passando algum outro dia, já depois dessa experiência, eu estava na Broadway. A Broadway também, né? E ali também, naquela balada à noite, junto a mim com alguns amigos. E aquela voz, ela bradou novamente dentro de mim, de dentro pra fora. Certo. Dizendo, o teu lugar não é aqui. O teu lugar não é. Caiu uma tristeza novamente, sem saber o que era. Chamei os meus amigos pra nós retornar, embora. E eles disseram que agora, aquele momento que eles estavam ficando bom pra eles. O negócio estava agradável era agora, naquele horário, né? Naquele horário. E eu retornei, fui embora. Ah, o sol se deslocou, deixou eles lá e foi. Vem, fui embora. Não suportou aquela voz pulsando dentro do Senhor. Não consegui, fui pra casa. Sim. E fiquei pensando a respeito daquilo. Então, comecei a buscar a Deus. Eu fui na igreja católica. Certo. Pra... Ali na Praça Brasil. E lá tinha aquele... O grupo de jovens cantando. E quando eles terminaram ali de cantar, eles chamaram. Quem queria aceitar a Cristo ali, usando essas palavras. Sim. E eles até cantaram um hino lá. Um hino que eu fiquei conhecendo, que é aquele Solta o Cabo do Anal. Solta o Cabo do Anal. E ali eu... E eu fui lá. E eles fizeram aquela... A oração deles. Só que a fonte, eu não conseguia beber água. Porque não tinha fonte. Não tinha água ali naquela fonte. E eu saí dali triste da mesma forma. E eu fui encontrar Cristo na cidade do Amarante. Cidade do Amarante. Cidade do Amarante. Porque eu trabalhava na mecânica. Sim. E eu e mais dois amigos, nós fomos no dia 5 de janeiro. Era um dia de terça-feira. Janeiro de que ano, pastor? 1993. 1993. Mas no caso, o senhor, a sua família, a sua mãe que foi para o Amarante? Não. É amigo, para trabalhar. Ah, o senhor saiu de Imperatriz para Amarante para trabalhar. No caso, na mecânica. Na mecânica. De carro. De carro, sim. E chegando ali, nós saímos daqui, eu acho que era meio-dia, chegamos lá de 12 para uma hora da noite. Certo. Porque nós três fomos em cima de uma caçamba carregada de 51. Sim. E eles iam despachando daqui para lá, até nós chegarmos na cidade do Amarante. Certo. E ali, nós ficamos hospedados ali na oficina, porque a oficina era o nosso trabalho e a nossa casa de morada. E Deus colocou um homem chamado Pedro. Pedro. E até falo que se realmente ele estiver vendo, né, nos vendo nesse momento, quero dar um alô e sinto muita saudade. Queria também um dia poder conhecer, ou seja, voltar a ver, né, o desejo meu. E o irmão Pedro, ele trabalhava de lanterneiro. E ali ele começou a falar de Jesus. E às vezes, quando ele falava de Jesus, eu comecei a sentir algo diferente. Olha, questão que naquela primeira fonte você não... Não consegui sentir. Mas quando o irmão Pedro trouxe aquela palavra, o senhor sentiu algo assim... Diferente. Diferente, né, pastor? Algo de dentro pra fora. Certo. E eu comecei a sentir algo. Um dia de quarta-feira, dia 27 de janeiro de 1993. Era uma quarta-feira. Era umas três e meia da tarde, quando ele falava de Jesus. E ali eu comecei a sentir algo. E eu disse, irmão Pedro, eu quero ser crente. Olha, pastor. E naquele momento ele disse, tu quer ser crente? Eu disse, eu quero ser crente. Aí eu tinha até um amigo, assim, de infância. E ele estava ali. E ele chegou até a dizer que duvidava daquela minha crença. E eu disse, hoje mesmo eu sou um servo de Deus. Que bênção, né, pastor? Quando foi de noite, nós fomos... Eu tomei banho, me arrumei. E nós fomos pra congregar, pra assembleia de Deus que é a sede, né? Certo. Na época, o nosso pastor, o pastor Deodoro, de Igóis Filhos, que era o pastor na época. E só quem estava dirigindo o culto também, é um presbítero renomado, que até hoje eu bato continência quando eu falo dele. É o presbítero Osano, já está no Senhor, voltou pra casa, né? Ah, tá. Já dorme no Senhor, né? Já dorme no Senhor. E ele ali, ele era o dirigente do culto naquela noite. E ali houve a pregação, houve os louvores. E quando ele perguntou quem estava ali que queria ser crente, eu me levantei. Sozinho, no meio daquela multidão. E fui lá na frente. E ele disse, jovem, você quer ser crente? Eu disse, eu quero. Ele disse, pois se ajoelhe que nós vamos orar por você. E eu me ajoelhei, e a igreja se levantou. E enquanto ele orava, eu chorava sem querer. Olha, pastor. Um choro, uma lágrima quente saindo do rosto. Eu não sei explicar. Um gozo tremendo dentro da minha alma, que eu chorava sem querer. Quando ele terminou aquela oração, parece que um peso, algo sobrenatural, saiu das minhas costas. Que eu se tornei um novo homem. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. E eu louvo muito a Deus pela vida do irmão Pedro e também pela vida do irmão Osano, que foi os meus líderes que me ensinaram e me instruíram ainda quando eu estava engateando na presença do Senhor. Graças a Deus. Então, pastor, a gente observa nesse relato aí, a gente nota que o homem já nasce com esse vazio, né, pastor, dentro dele. Um vazio existencial. A gente observa que lá em Gênesis 2, versículo 7, o Senhor diz, olha, então, Deus já havia criado tudo, céus, terra, no capítulo 1. É no versículo 7 do capítulo 2, ele vai dizer, então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vidro e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós temos essas duas naturezas. Essa carnal que vem de Adão e a espiritual que procede de Deus. Então, a nossa essência, ela é divina. Ela é divina. Então, nesse caso, o nosso homem inteiro, ele anseia por Deus. E o pastor disse aí que percorreu diversos caminhos, né, é o que diz lá Salomão em Provérbios 14, 12, que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Então, o Senhor foi na danceteria, mas o vazio ali permanecia. O Senhor percorreu outros ambientes e aquela... Era o que, pastor? Angústia? Era aflição? Não sabe nem explicar o que era, né? Não, era o sentimento de... Porque você sente, assim, aquela necessidade de Deus. Uma necessidade que só Deus pode preencher, né, pastor? Exatamente. E era assim, queria encontrar uma felicidade, mas você não encontrava. Pensava que era nas danças, mas não era. Mas não era. Bebida, mas também não era. Também não era. Aí foi pra religião, que Jesus não é religião, né? Também Jesus não estava ali. Mas lá, pastor, o Senhor se deslocou pra trabalhar, foi para o Amarante. O Amarante trabalhar. E foi lá onde Jesus... Me pegou. Eita! E interessante, assim, que Deus me transformou de uma forma que quando eu retorno do Amarante pra Imperatriz, eu fui para cá de uma tia minha, que hoje ela está em Brasília, o meu tio, Antônio José. E ela, até hoje, eles ainda não conhecem a palavra de Deus, assim, como crentes, né? E ela olhou pra mim e disse assim, o que foi que aconteceu contigo? Porque tu está mudado. Olha! E eu sem ter falado nada a respeito de que eu tinha aceitado a Cristo como meu salvador. E ela perguntou assim, tu ganhou muito dinheiro? Eu disse, não. Tu arrumou um casamento? Eu disse, também não. E o que foi? Eu te vejo tu mudado. Algo mudou na tua vida. Aí, quando ela falou assim, eu disse, não, é porque eu aceitei a Cristo como meu salvador. E nesse momento, ela usou uma palavra. Ela disse assim, olha, A palavra de Deus tem poder para mudar o homem. Olha! Ela usou essa palavra. Essa palavra, né, pastor? Ali o Espírito de Deus usou ela naquele momento pra falar essa palavra. E até hoje, essa palavra ainda ecoa dentro de mim. O pastor, a gente observa que o pastor tem a memória fotográfica, né? Lembrou essa frase há quantos anos, né? O pastor ainda recorda dessa frase, bem como das pessoas, né? Pedro, Rosano, né? Sim. Então, pastor, parabéns, pastor, pela memória fotográfica, né? É porque, na realidade, existem coisas na nossa vida que marcam. Que marcam, né, pastor? Então, essas que marcam, elas não conseguem você apagar. Então, ela viu, nesse caso, quando você adentra lá o ambiente familiar, ela viu algo diferente. Algo diferente. É o que Paulo expressa lá em 2 Coríntios 5,17. Porque se alguém está em Cristo... Nova criatura é. As coisas velhas já? Passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, o senhor já levantou um novo homem, semblante mudado. Porque, nesse caso, o Espírito Santo começou a habitar na sua vida, né? Sim. E o interessante é que o desejo, o desejo que eu tinha por Cristo... Aí é como Jeremias, ele vai falar lá no seu livro, capítulo 39, a partir do versículo 29, versículo 11. Deus, se me buscardes de todo o coração, então eu me deixarei ser encontrado por vós. Então, isso, eu desejava buscar a Deus. Eu sentia o desejo. E Deus se deixou. Eu ia encontrar ele. E Deus, ele entrou na minha vida. Eu aceitei a Cristo. Não fui com medo de ir para o inferno. Porque, primeiramente, eu não sabia, eu não tinha ideia, eu não tinha ideia, quando uma pessoa morria, para onde ela ia, se ia para o céu ou para o inferno. Eu não sabia nem se existia inferno. Eu não tinha nem ideia se uma pessoa morresse, se ela ia para o céu. Eu ficava neutro. Eu não tinha essa capacidade de entender isso. E eu aceitei a Cristo, não foi porque eu achei uma namorada, não foi porque alguém me chamou, me disse para mim, vamos lá na igreja. Não. Foi Cristo. Ele tocou profundamente. E filha é hoje. Faz lembrar que o senhor está igual, semelhante, o que aconteceu com o Paulo no caminho de Damasco, né, pastor? Deus bradou no seu coração, né, Paulo ali no caminho de Damasco para matar os cristãos, né? É claro que o senhor não foi matar ninguém, né? Com certeza. Ele estava matando a sua própria vida carnal numa boate ali, né? E ali, Deus bradou no seu coração, assim como Deus bradou no coração do Paulo. Como o senhor colocou bem aí, o senhor não tinha essa noção de céu, de inferno, de algum interesse, né? O senhor só queria aplacar aquele sentimento dentro de você, dentro do senhor, né? Sim. E ali, conseguiu encontrar, é como eu sempre gosto de colocar, é como se fosse, tipo, para os nossos telespectadores se entenderem, como se fosse um quebra-cabeça, né? Tem diversas peças, a pessoa acaba embaralhando aquelas peças, vão se juntando as peças do quebra-cabeça, mas chega já no final, fica faltando aquela peça, né? Aquela peça. Só aquela peça se encaixa, né? Aí o senhor encontrou essa peça, que foi Jesus lá no Amarante. Lá no Amarante. É. E o interessante é que, depois que eu aceitei a Cristo ali, as portas se abriram. Começaram a se abrir, os irmãos vinham, perguntavam se eu tinha família ali, eu dizia que eu estava só, a trabalho, eu estava junto com meus amigos. E um disse, não pai, o irmão Osana disse, olha, pois vem morar na minha casa. Olha aí, né, pastor. O irmão Osana, a irmã Ana, que está bem em memória, uma mulher muito, uma mulher usada na mão do senhor. E ele disse, olha, vem morar na minha casa. Enquanto você estiver aqui, você pode morar na minha casa e você não vai pagar nada. E ali o irmão Osana, ele foi um referencial. Até hoje, até hoje, eu tenho essa graça que Deus tem me dado, mas eu vim, assim, de um conhecimento daquele homem, o irmão Osana, foi uma base para mim. É como, como diz assim, tem um ditado que fala, eu não sei quem foi o autor, mas ele diz assim, não diga que você aprendeu, mas diga com quem aprendeu. Olha, pastor, interessante essa frase, né? Aí é como diz assim, Paulo, sempre quando fala de Paulo, Paulo, ele vai dizer assim, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, irmão Marcos aprendeu aos pés do presbítero Osano. Referência. Olha aí, né, pastor, então, vamos dizer assim, utilizando os termos de hoje, foi o seu mentor, né, que deu as primeiras bases iniciais ali no evangelho. E aí, como o senhor falou, né, o senhor tomou essa decisão lá de Cristo, as portas se escancararam, né, porque o senhor chegou lá juntamente com os seus amigos, foram autor do senhor mais dois, foi? Foi, mais dois. Mais dois, né? Aí, lá, o senhor, ao tomar essa decisão, se descortinou diante do senhor as oportunidades foram se abrindo, foram se escancarando diante do senhor essas oportunidades. E o senhor ficou quanto tempo lá no Amarante? Eu fiquei até ao final do ano, praticamente. Sim. Eu saí de lá, faltava um mês só para final, fim do ano. Aí, eu retornei para a Imperatriz, porque nesse intervalo, enquanto eu estava lá, eu já estava com uns três a quatro meses que eu estava, que eu tinha aceitado a Cristo. E foi uma turma, uma turma daqui de Imperatriz, uma turma de jovens que evangelizava, chamado Evangelho Noturno. Sim. E eles foram para lá fazer um evangelismo, para lá para o Amarante. E quando eles foram, eu me agreguei a eles. E assim, aquele amor, aquela graça, nós ficamos ali, eu senti aquele amor por eles, eles também, aquela amizade, como se nós se conhecessemos há muito tempo. E quando eu retornei para a Imperatriz, que eu não ia mais trabalhar no Amarante, eu peguei a minha carta e trouxe direto também para Jerusalém. E fui agregar, junto também com aqueles jovens fervorosos. Tá certo. Então, pastor, nesse caso aí, observando aí esse desejo que o senhor tinha, de acalentar esse sentimento interno, que era por Deus. Essa chama, de certa forma, e foi, houve essa completude quando o senhor se encontrou com Cristo. Aí, de certa forma, no percurso do tempo, veio esse grupo de evangelismo, aquele de Imperatriz foi lá para a cidade do Amarante. O senhor se agregou a eles. Nasceu aí essa vontade de evangelizar também, de ganhar almas e passar esse mesmo sentimento que o senhor também desejava para outras pessoas também? Na realidade, o irmão Pedro, o irmão Pedro, ele era um grande evangelista. Ele me ensinou. Olha, pastor. Nós saíamos, nós andávamos quilômetros e quilômetros dentro do sertão para evangelizar pessoas. E Deus fazia grandes milagres. Todos os finais de semana, era eu, o irmão Pedro, o irmão Osano, aí lá no Amarante, tinha um irmão Maninho, que ainda se encontra lá, o irmão Natal também, que Deus abençoe esses homens de Deus. E nós saímos ali na cidade do Amarante, e a Patriz e dela, que é um bairro também, que quem vai daqui para lá é o começo. E nós evangelizávamos, quando o irmão Pedro pregava, às vezes, quase todo final de semana, tinha vez que 12 pessoas aceitavam Jesus, 20 pessoas aceitavam Jesus, entre adulto e criança. Teve uma vez que foi de 28 a 30 pessoas, no final de semana, que aceitou a Cristo. Olha, pastor. E ali nós já estávamos tendo até quase uma congregação, ali na 13 dela. E Deus estava fazendo grandes maravilhas. Teve uma vez que nós estávamos evangelizando, lá na 13 dela, à noite, eu e o irmão Pedro, o irmão Maninho, e outros irmãos. E nós chegamos ali na 13 dela, tinha uma senhora, com uma criança, dentro da rede. A criança estava só esperando a morte. E quando nós íamos passando, aquela senhora viu, e nos chamou, chorando, e disse, irmão, por favor, ore pela minha filha. O irmão Pedro pegou aquela criança e oou, Jesus curou a menina instantaneamente. Olha aí, pastor. Então, a forma do irmão Pedro evangelizar, aquela chama, até hoje, até hoje, já de dentro de mim. E teve um dia que uma irmã, ela convidou o irmão Pedro para ir na casa dela, para evangelizar. Nós andamos, para chegar na casa dela de bicicleta, nós saímos, era uma hora da tarde, chegamos lá, umas 4 a 5 horas da tarde. Já o sol já estava escurecendo. De bicicleta. De bicicleta. Olha o amor, né, pastor, pelas almas. E era só nós dois. Só vocês dois. E nessa trajetória, aconteceu um milagre. Sim, pastor. Tinha uma irmã, uma irmã que ela, ela ia para esse mesmo local, ela ia participar do culto, e ela estava levando uma criança em cima de um burro, e parece que tinha mais, outra criança maiorzinha que ela estava levando, puxando na mão. E quando nós dois ia passando perto desse animal, ele se espantou, e a criança caiu. Olha! Quando ela caiu, ela caiu forçando aqui o pulso, a mão, e deslocou, não sei se quebrou, deslocou, só sei que quando aquele menino, ele grita, a irmã pegou aquela criança, eu vi roxear, ficou muito roxo, e a criança chorando muito. E aquela irmã disse, irmão Pedro, por favor, a mão do meu filho quebrou. Eu não sei se ele tinha quebrado, mas ela usou essa expressão. O irmão Pedro, naquele momento, pegou a mão da criança, botou as duas mãos ali, orou, e ficou normal. Olha aí, o menino parou de chorar. Parou de chorar. E quando nós chegamos lá, no local, a irmã já tinha convidado várias pessoas, e naquela noite, doze pessoas aceitou Jesus como salvador. Olha aí, pastor. Foi milagre. Isso fica registrado na minha alma. É por isso que até hoje a gente ainda tem essa graça para com o amor de Deus. Então, pastor, a gente observa aí que, de certa forma, se concretiza o que Jesus falou lá em Marcos 16, a partir do 15, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer, for batizar, será salvo, quem não crer, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crer. Aí no meu nome, expressaram o demônio, falaram novas línguas, comeram coisas mortíferas, no casal do Nago, eles curaram os enfermos. Mas é o sinal, vai seguir. Não é a gente que tem que seguir o sinal. É verdade. É o sinal que segue. Mas desde que faça o quê? A evangelização. É o que diz o versículo 15. E de por todo mundo, pregar o evangelho. E nesse caso, o senhor presenciou muitos desses acontecimentos lá, acompanhando lá na sua, na sua, é, o seu início da fé, juntamente com esse irmão que o senhor destaque também aí, que é o irmão Pedro, né? Irmão Pedro. E a gente observa, conforme o senhor relata aí, conversões em abundância de pessoas, né? Sim. As pessoas se convertendo, se entregando a Cristo. Mas por que será, pastor? Era o amor em querer levar a palavra e ali Jesus confirmava os sinais. Aquele apreço de resgatar almas. Com certeza. Era, né, pastor? É, porque quando o homem, ele se doa, ele se doa. E o irmão Pedro, ele tinha algo com ele. Ele orava. Oração. Ele orava constantemente. Eu ficava observando, às vezes ele queria ler a Bíblia e na casa dele, na época não tinha energia. Até as... A telha da casa dele era de sarrafo de madeira. Sarrafo de madeira. Explica pra gente, pastor, como é que é mais um ensaio? É assoalho. Sim, certo. Assoalho, um montado no outro. Certo. E, às vezes, eu chegava lá à noite, eu olhava assim e eu via ele sentado, sentado com a lamparina e lendo a Bíblia. Pastor. Lamparina. 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 Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. E depois ele orava, orava de uma forma maravilhosa e ali falava em mistério e às vezes ele interpretava as línguas que ele falava. E Deus, ele sempre marcava os nossos evangelismos com almas, com cura. Nós nunca fomos evangelizar e voltar de mão vazia. Sempre Deus nos dava vidas. A gente observa aí, pastor, no caso desse que sou presencioso de Mumpir aí, questão da leitura da palavra e da oração. Quer dizer, ele se sentia, de certa forma, completo por dentro, por ter Cristo e, independentemente da sua situação externa, financeira, ele tinha um prazer, alegria, um gozo na alma e está alimentando a sua alma com a palavra de Deus. Ali mesmo, ali na... O mundo do tempo se utilizou a... A lamparina ali, né? Mas mergulhado na palavra, né? Jesus, certa vez, repatendo o diabo, lá em Mateus 4, verso 4, vai dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente observa hoje, né? A leitura da palavra é fundamental, bem como a oração, né? Verdade. Talvez as pessoas, de certa forma, nos dias atuais não querem orar, né? Muitos dizem que bom é o resultado da oração, né? É verdade. Mas só vai ter o resultado se orar, né? E, pastor, nesse caso aí, o senhor teve lá esse período lá em Amarante, aí o senhor disse que retorna para Imperatriz, aí o senhor continuou na fé aqui em Imperatriz, na fé, continuou na fé, né? Aí, nesse caso, o senhor disse que entrou aqui numa igreja, no caso, a Jerusalém. Aqui, no caso, a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus. Jerusalém, né? Que aqui no caso, aqui para vocês, alguns talvez não são evangelhos para entender, para facilitar com o entendimento, alguns podem até querem se escandar, mas só para entender, né? É a questão da empresa, né? Sim. A empresa tem as suas filiais, né? Aí, no caso da igreja, esse nome não é utilizado filial, chama-se congregação. Congregação. Aí, nesse caso aí, essa congregação que o senhor participava, foi uma das primeiras na cidade, né? Lá no Amarante. Não, aqui em Imperatriz? Sim, aqui em Imperatriz, na realidade, era a sede. A sede, sim, era a sede, né? A sede. A sede era lá na Jerusalém. Jerusalém, né? Sim. Era o tempo central. Tempo central. Aí, foi bem no... Quando eu cheguei, o pastor Raul, eu acho que ele estava com dois ou três meses que ele já tinha sido apostado aqui em Imperatriz. Certo. Então, o senhor chegou aqui no período de que ano? 92, 93? 93. 93, né? Ainda cheguei, ainda no finalzinho, quase no final de 93, aqui em Imperatriz. Imperatriz. Aí, o senhor já, chegando aqui em Imperatriz, o caso foi namorado com a família, seus pais, irmãos? Aí, nesse caso, o senhor levou a palavra para eles? Como é que é? Eles se sentiram espantados? Ou se sentiram ameaçados? Ou quiseram que o senhor deixasse a igreja? Ou era muito tradicional de outra igreja ou não? Como é que foi? Na realidade, os meus irmãos, até então, não tinha muita burocracia. Agora, minha mãe, ela já me confrontava. Ah, já sentiu... O senhor já sentiu uma barreira aí, certo? Mas só que isso nunca foi o motivo de eu pensar de desistir. De desistir, né, pastor? Nunca foi. Perseverou, persistiu e manteve a fé até os dias atuais, né? Aí, pastor, nesse caso aí, o senhor, nesse período aí, continuou dando sequência, evangelização? Evangelização. Nós... Quando eu vim para a Imperatriz, eu me agreguei logo à juventude. Certo. Então, os jovens daqui, eles foram uma base também para mim. Sim. Porque nós ficamos juntos e nós íamos orar, nós íamos evangelizar, nós participar da mocidade, nós participava de viagens missionárias, viagens onde Deus fazia grandes maravilhas, vocais, o raio de luz, participava, eu participei muito tempo do raio de luz, foi uma benção aqui. Então, Deus, ele fez grandes maravilhas, assim, na nossa vida, onde a gente sempre evangelizava, Deus sempre nos presenteávamos com vidas, era muito difícil a gente chegar, nós saíamos evangelizando de sábado para domingo, à noite. À noite, né, pastor? À noite. Às vezes, tinha vezes que a gente chegava duas horas da madrugada em casa, tinha vezes que a gente chegava até cinco horas. Evangelizando, evangelizando. Passava a noite todinha aqui nessa beira rio, nos bairros todinha de Imperatriz, a gente evangelizava. Olha, pastor, o amor, o apreço pelas almas, né? Aí, nesse caso, pastor, durante esse tempo da evangelização, teve algum momento que isso deporou como uma situação de confronto, ou, de certa forma, no aspecto espiritual, como esse tipo assim, entidade, demônio, algo parecido assim? Na realidade, a gente tem muitas experiências nessa área. Certo. Teve uma que nós estávamos ali no Parque São José, perto daquele, daquela danceria chamada Casa Branca. Sim. E nós estávamos ali na esquina da Petrona Portela, com a Rua Bom Jesus. E nós estávamos evangelizando um rapaz. E, de repente, passou um jovem com um boné na cabeça, a lua estava bonita. E ele olhou para nós e debochou de nós. Debochou da mensagem que nós estávamos evangelizando aquele jovem que estava ali no meio. E nós ouvimos aquele deboche, mas também nós não fomos falar nada. Ele foi embora. Chegando mais ou menos de 30 a 40 metros depois que ele passou de nós, ele bate no muro invisível. Ele bateu no muro invisível. não me peça para explicar porque eu não sei explicar. Porque foi ele mesmo, o próprio jovem. Ele bate no muro invisível e ficou ineste. Ele sentiu uma mão pegar ele pelas costas e virou. E virou o nosso rumo. E ele saiu como se alguém estivesse empurrando ele. E uma voz dizendo vai e ouve o que eles têm para te dizer. E quem orou por ele foi o irmão Eroberto. Eroberto. O Eroberto orou por ele naquela noite. É, né? Sim. E mais, um dia nós estávamos em dois grupos e num dos grupos que eu não estava nesse, os irmãos estavam evangelizando um rapaz e aquele rapaz aparece com uma faca na mão e começa a ameaçar o irmão. Dizia que ia matar o irmão naquele momento. Enquanto ele ameaçava o irmão o irmão abriu a Bíblia e começou a falar de Jesus para ele e ele apontando a faca para o irmão para já ponto de furar. E o irmão dizia essa arma que tu tem ela pode tirar a vida mas essa que eu tenho ela te dá a vida. Naquele momento ele começou a tremer ele tremia ele tremia e suava e naquele momento ele joga a faca no chão ele se ajoelha e diz olha ora por mim porque eu sou desviado e minha mãe é crente e ora por mim todo dia e naquele dia aquele jovem aceitou Jesus voltou para Cristo e voltou para Cristo sim a gente observa nesses dois casos que o senhor colocou foram duas situações de confronto a primeira vocês estavam evangelizando que o senhor estava participando e o rapaz passou debochando e a segunda esse outro rapaz levantou uma faca contra o irmão mas nos dois casos vocês não revidaram humanamente não porque a Bíblia nos ensina lá em Efésios 6 versículo 12 porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue e sim contra os principados contra as estades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais então observando esse caso aí os nossos telespectadores principalmente aqueles que já tomaram uma decisão do mal de Cristo tem que ter esse entendimento que por trás de certas situações a pessoa tem que observar e ver e não confrontar ou se degladear com a pessoa mas observar aqui por trás o diabo está trabalhando para criar aquele ninho arrumar a confusão e pessoas ali de certa forma serem afetadas então vocês tiveram essa sabedoria essa graça e acabaram ganhando as suas vidas para Cristo e até interessante a frase que o irmão utilizou essa faca mata porque tira a vida mas essa palavra da vida é outra situação mais duas situações já envolvendo a parte espiritual da manifestação do inimigo sim estávamos nós evangelizando aqui na beira rio ali próximo o posto da balsa e apareceu uma senhora que antes ela estava vendendo um espetinho e quando nós estávamos chegando no posto da balsa o inimigo se apossou daquela mulher e ela veio caminhando em nossa direção mas não sabia de nada e quando nós chegamos ali aquele grupo de jovem ela ela olhou para nós e aí tem o irmão Carlos Aurélio que hoje ele está em Goiânia muito amigo nosso ele começou a falar de Jesus para ela e eu estava um pouco recuado olhando observando e ela dizia assim para ele o que é isso na tua boca que brilha igual ouro quando tu fala e naquele momento o espírito dizia para mim ela está endemoniado ainda diz qual era o espírito que estava nela e eu e eu disse olha isso é o poder de Deus a manifestação do espírito santo nele e naquele momento eu coloquei a mão sobre ela e o inimigo se manifestou e naquele momento eles disseram que eram 27 demônios que estavam naquela mulher e ali a gente ordenou e todos saíram daquela mulher e tinha um senhor que estava esperando a balsa para atravessar para o outro lado e ele vendo tudo aquilo quando ele viu aquela mulher sendo liberta ele se converteu ao senhor a manifestação do poder de Deus a manifestação desse demônio foram expulsos os espíritos pelo poder da palavra então pastor a gente analisando esses casos esses aspectos que o pastor colocou até esse exato momento a gente observa essa entrega do pastor aí na obra se envolvendo ganhando ganhando almas ainda atrás de pessoas e observando isso aí Deus viu né pastor Bíblia diz lá em Provérbios 15 versículo 3 que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os bons e os maus também diz lá em Salmo 101 versículo 6 versículo 5 os meus procurarão os fiéis da terra aquele que anda em reto caminho esse me servirá aí também diz lá em 1 Samuel 2 versículo 30 parte B longe de mim tal coisa porque os que me honram eu honrarei mas os que me desprezam serão desmerecidos então nesse caso o Senhor vendo o Senhor Deus vendo o Senhor nessa situação evangelizando ganhando almas buscando esse não isso aqui tem que estar aqui no patamar que agora vou trazer mais para a próxima aí o Senhor lhe chamou para o pastoreio né pastor sim porque pastor tem uma certa frase dizendo que peixeiro tem cheiro de peixe né e pastor tem cheiro de ovelha né quer dizer pastor quem cuida de vidas quem ganha almas nesse caso o Senhor chamou o pastor pastor Marcos para ser pastor como foi isso aí pastor é a minha chamada é ainda quando eu ainda jovem né nesse nessa empleitada de evangelismo às vezes à noite eu tinha sonhos eu tinha sonho de é me vendo numa num lugar assim grande como uma igreja e muitas pessoas ali e eu ali como líder certo e então então assim Deus ele já estava me trabalhando né trabalhando em mim nessa situação e o meu chamado ela ele se deu assim no ano de 2007 certo eu congregava ali na congregação Brilho Celeste na época já tinha sido consagrada ao diácono já era casado e falando em casado o irmão conheceu a irmã Madalena né Madalena foi em que ano que os abençoados casaram nós nos casamos no ano de 98 98 97 97 no finalzinho de 97 o sonho da congregar na Jerusalém aí de lá o sonho foi para Abrilho Celeste para Abrilho Celeste é porque para quem não entende aqui é que a Assembleia de Deus tem essas classificações é o o pastor da cidade é chamado pastor presidente nesse caso é o pastor presidente o pastor Raul sim que teve nesse culto que o senhor chamou que esteve nesse culto só que antes dele chegar assim vamos por um mês porque o culto seria em janeiro sim ou seria em dezembro e pelos meados de janeiro para começo de fevereiro Deus me deu um sonho e nesse sonho eu chegava na igreja onde eu congregava Abrilho Celeste e ali eu abri a congregação de repente o pastor Raul chegava no sonho no sonho sim e ali ele dizia perguntava para mim como é que eu estava eu dizia que eu estava bem perguntou perguntou para mim se eu já era presbítero eu disse pastor eu ainda não sou mas por que no sonho sim e eu dizia eu acho que é porque os pastores que estão na liderança eles ainda não viram em mim a capacidade a não ser se o senhor mesmo me indicar ele disse não nós vamos ver passando um pouco de tempo assim ainda no sonho eu me vi num lugar amplo assim muita gente e eu sendo apresentado ao presbitério o pastor orando por mim sim e eu estava só e quando eu acordei eu falei para minha esposa ele disse minha filha aí eu contei todos os detalhes eu disse olha na minha consagração você não vai estar no dia ela disse mas por que eu disse eu não sei mas você não vai estar e quando foi no dia quando foi no dia do culto o pastor Raul chegou eu já estava na igreja estava sozinho ele chega cedo e aí quando ele chegou eu já tinha aberto a igreja a igreja estava tudo ajeitada e ele perguntou e aí Marco como é que está eu disse está bem e aí tu já é presbítero aí eu disse não aí eu me lembrei do sonho do sonho aí eu pensei da mesma forma que eu falei no sonho eu vou falar também com ele agora e ele disse mas por que aí eu disse pastor é porque eu acho que os pastores ainda não me viram a capacidade em mim para ser um presbítero a não ser mesmo se o senhor me indicar ele abre um ponto por aí um ponto aluga um pontinho faz aí uma missão no like e quem sabe a gente pode te colocar e eu disse pois está amém então foi assim que começou e depois no mês de abril surgiu ali a Oasis que quem estava dirigindo na época era o pastor João Soares e próximo da casa dele teve uma necessidade de colocar um obreiro lá e ele foi indicado para lá e a congregação Oasis ficou sem ninguém e aí o pastor Raul indicou para o pastor de área que era o pastor Antônio Barbosa na época e o pastor Antônio Barbosa falou para o meu pastor e disse olha coloco Marcos na Oasis aí foi no dia no dia no dia 15 de abril de 2007 um dia de domingo estava aí o Sena Poçado lá na congregação Oasis é uma congregação abençoada até hoje hoje a gente deu muito saudade dos nossos irmãos ali da congregação Oasis que Deus abençoe grandemente cada um deles e ali Deus nos deu graça nos deu muitas ali teve muitas conquistas ali teve muitos milagres muitas decisões Deus fez muitos milagres ali de uma forma maravilhosa e assim foi a nossa entrada né no ministério e para finalizar essa parte quando foi para mim ser consagrado a presbítero a minha esposa estava de resguardo eu estava aqui só esperando para perguntar para ver se a segunda parte do sonho tinha se concretizado sim ela estava de resguardo que era o meu filho mais novo que é o Adaias o Adaias sempre quando ele nós completamos ano de ministério ele completa ano de vida de vida né quase que é dois meses a frente a frente é aí ela não foi porque a minha consagração foi pelo mês de junho e ela estava de resguardo então pastor nesse caso a primeira igreja que o senhor começou a pastorear foi a Assembleia de Deus Congregação Oasis e pastor assim né quando o senhor for chamado ali é a primeira porque tudo que é novo de certa forma assusta né tudo que você vai fazer que é novo seja lá se a pessoa vai tirar a habilitação não tem aquela noção vai ali pegando as primeiras lá tem aquele aquele susto ali inicial você fica ali sempre aquele temor quando foi pra assumir também a primeira congregação se eu teve algum assim receio assim meu Deus como é que foi pastor você sentiu algum peso assim rapaz aqui né na realidade quando o homem ele tem uma chamada de Deus eu não eu não sentia assim um peso mas eu senti um amor um amor porque quando disseram que eu ia pra lá o meu coração voltou pra eles e ali eu não olhava pra luta que eu ia passar porque o amor a eles superava todas as lutas e nós passamos lutas primeiramente a luta porque nós não tinha um transporte era uma bicicleta outro não tinha energia não tinha estrada não tinha água porque no caso lá o acesso era difícil era difícil era difícil sim hoje melhorou mais deu uma melhorada depois com a com a ponte com a ponte aí houve a energia e também nós colocamos águas água né encanada que não tinha na época teve uns moradores de lá que fizeram lá uma reunião e nós compramos cano nós compramos cano vocês me fizeram a canalização sim, exatamente pra poder puxar pras casas então nesse caso nessa primeira congregação só teve esses percalços aí né questão da energia aí como é que só fazia o culto era só na gara dentro também não, lá não tinha energia assim no esporte ah sim no esporte a gente andar no escuro agora nas casas tinha energia ah, nas casas tinha energia ah, você só tá falando nas vias nas vias ah, tá certo aí lá a gente fazia o culto tinha fazer os cultos de adoração a Deus e era uma benção aí nesse caso o senhor disse que esse pastor tinha aberto essa congregação e depois foi transferido pra outro, né sim quando ele saiu ele já tinha quanto tempo a igreja o recorde de abertura dela na realidade ela ela tinha sido aberta pelo pelo um dos irmãos certo é irmão Ignaldo o irmão Ignaldo e juntamente com outros jovens ali da Monticião e que era a congregação Nova Vida que hoje ela está ali no bairro Leandra sim e o irmão pastor na época ele vendo que no bairro Leandro tinha mais pessoas então ele levou a igreja pra lá e ficou a oásis como um ponto de pregação certo aí o pastor Raul Venda nessa cidade e o pastor João Soares que era ele tava sendo um missionário ali na na Conceição Vila Conceição trouxe ele pra cá pra ficar mais perto da casa dele sim aí ele passou quase cinquenta e sete dias e ele colocou batizou o nome dela de oásis aí quando ele sai de lá dentro desse pouco tempo de cinquenta e pouco dia aí foi aonde que eu entrei lá no lugar então tu já pegou recente a congregação né recente inicial ali inicial vamos dizer assim que fez praticamente sem a estrutura da congregação de apartamentos essas situações né e em relação a questão das dificuldades pastor o pessoal lá eram os vizinhos da igreja eram recebiam bem ou não como é que era muito assim repulsivos em relação na realidade os vizinhos eles recebiam bem a questão daquele setor é porque ele não tem como crescer e você tem que segurar os que tem eu digo assim as pessoas não eram tão repulsivas em relação a evangelho não receptivamente eles recebiam normalmente a questão mesmo é só em termos de aceitar a fé que eles não 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 conseguia se manter firme aí isso aí era só a dificuldade aí você ainda passou quanto tempo lá nessa eu passei um ano e nove meses um ano e nove meses um ano e nove meses aí de lá você foi pra outra congregação outra igreja não na realidade eu saí de lá e o pastor de área ele tinha um obreiro pra colocar numa congregação mas ele não queria que ele abrisse uma ele queria colocar ele numa igreja que já estava em andamento sim e aí ele conversou comigo ele perguntou pra mim o pastor de área na época se eu queria permanecer na congregação oásis ou se eu queria sair pra começar uma do zero do zero e eu disse pra ele pastor é o seguinte eu não vou dizer pro seu que eu quero sair e nem que eu quero ficar mas a sua decisão essa eu vou acatar e ele disse pastor bom o senhor vai sair e o senhor vai abrir uma eu disse pastor bom eu estou aqui e aí nós nós fomos abrir um olho no parque agora que hoje é a congregação esperança em Cristo olha pastor então foi o fundador dessa congregação fundador da congregação esperança em Cristo poucas pessoas de certa forma podem carregar esse apreço de serem pioneiros porque iniciar um trabalho é certo que a obra ela é árdua em todos os seus aspectos mas começar do zero começar do zero é então um uma bagagem um pouco mais forte aí né pastor e o senhor iniciou lá dos anos essa congregação sim né o senhor sua família minha família aí como é que foi o desenvolvimento lá olha o pastor o senhor alugou um salão aí é onde está o milagre né o pastor o nosso pastor de área ele diz pastor Marcos essa é a direção para você abrir a congregação apenas e aí o pastor Zé Maria que é o que já dorme no senhor é que é o o pastor Zé Maria que tem dois Zé Maria né o da mexinha branca ele disse pastor eu vou lhe ajudar e nós saímos ali naquelas mediações do Parque Negoera todos os pontos que nós chegávamos ninguém queria aceitar ninguém disse que não podia ninguém podia eles não davam é pra ser uma igreja aí alguém falou pra mim disse pastor Marcos aqui no bairro tem uma irmã chamada Nedina também que ela já dorme no senhor uma mulher guerreira que Deus que Deus abençoe grandemente né dando seus familiares e ela era professora de reforço e ela tinha um ponto olha pastor e ela dava aula de manhã e a noite ficava livre livre e eu fui aonde ela eu cheguei pra ela perguntei pra ela se ela podia nos alugar ela disse pastor é o seguinte alugar eu não posso mas eu posso arrumar pra vocês eu disse pois eu alugo assim ele dando dinheiro ela disse não precisa apenas me ajude na energia olha aí como é que Deus quando o ar fazia escancarar aí no dia no dia nove de janeiro de dois mil e nove não no dia vinte e seis vinte e cinco porque era um domingo na realidade no dia vinte e cinco de janeiro de de dois mil e nove no dia e domingo eu estava sendo apossado lá na congregação esperança em Cristo aí no caso foi o senhor que deu o nome foi foi o nome assim na realidade eu fiquei procurando eu procurei vários nomes sim para encaixar e na realidade nenhum dos que eu tentava assim falar e eu falar pra minha esposa minha filha ela disse não aí quando eu botei assim esperança em Cristo aí disse isso aí ela aí ela confirmou é o que a bíblia diz lá em Gênesis 2 versículo de 4 deixará o homem pai e mãe iniciar a sua mulher serão os dois uma só carta então nesse caso aí eu sou partilhando aí com a sua esposa aí ela o senhor falou e ela é isso aí Deus confirmou e o interessante é que tudo que nós agregamos ali pra começar era emprestado a caixa de som era emprestado o microfone era emprestado os bancos eram emprestados até o ponto era emprestado e e quando a gente começou evangelizar ou fazer culto eu colocava a caixa fora do ponto à noite e começava a pregar como se pregar pra multidões olha aí sozinho a fé cantava e pregava com aquela ousadia com aquela ousadia pregando por uma multidão aí a irmã Nedina ela tem duas filhas que congregaram na Monte Sião e às vezes ela ficava comovida com aquilo e disse assim minha filha ajuda o pastor mesmo pra cantar e ela ficava lá e a irmã Nedina uma mulher guerreira uma mulher só Deus mesmo assim que assim pra recompensar tanto os familiares ela foi uma mulher guerreira que Deus se abençoou e hoje voltou pra casa então e e um certo dia assim Deus fala muito os detalhes que Deus fez muitos milagres muitos milagres muitas pessoas essas experiências Deus curou muitas pessoas crianças crianças Jesus curou vida sendo salva as liberta salva teve um jovem que veio do Tocantins a mãe dele trazendo pra fazer uma cirurgia na garganta que ele tava com nódulo olha e a irmã dele falou falou pra uma irmã que congregava conosco falou pra mãe dela mãe leva onde o pastor e o pastor tá orando Jesus tá curando e ela levou numa sexta-feira o que a gente adotou né que toda sexta-feira depois da mensagem a gente ora pelas pessoas e nessa noite Jesus curou o menino curou o menino curou olha aí que benção e depois no outro dia ela levou no doutor e o doutor olhou examinou e disse não aqui não tem nada não eu passo é só um remédiozinho que só pra mas você pode voltar pra casa olha aí né pastor então aí a irmã Edina um dia ela chegou participou conosco no culto e ela ficou tão aperreadinha porque tinha muita gente que já tava congregando e ela disse assim começou a dizer assim pastor Mar eu quando vejo essa igreja lotada eu fico eu fico maravilhada porque assim quando isso começou aqui que eu vi o senhor pregar sozinho eu dizia assim meu Deus será se isso é de Deus e hoje eu vejo que é de Deus eu diz louvado seja o nome do Senhor é porque tudo começa pequeno né você observa que uma grande árvore uma mangueira uma laranjeira né mas foi uma semente é verdade a questão é você plantar regar cuidar e perseverar perseverar tem que ter perseverança né até eu me lembro aqui de uma frase de Thomas Edison criador da lâmpada elétrica diz o seguinte olha nossa maior fraqueza está em desistir o caminho mais seguro para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais eu acredito pastor que o senhor iniciando ali quem sabe deve ter batido o desanho e tal mas o senhor não se deixou persuadir a retroceder não perseverou e viu o resultado aí né verdade sim no primeiro culto que foi no domingo a tarde eu saí eu fiz um grande evangelismo convidando as pessoas para ir para a igreja e quando foi a noite eu com a caixa de som eu morava pertinho umas duas quadras para poder chegar na igreja e quando eu ia sair aí começou a chover olha aí eu voltei para casa e esperei a chuva passar aí a chuva passou quando eu ia sair de novo começou a chover de novo aí eu voltei para casa eu disse senhor é teste está testando né irmão isso foi mais três vezes três vezes eu saia aí chovia quando eu voltava para casa e parava aí eu saí de novo porque eu não queria morrer a caixa alheia que não era minha aí na terceira vez eu disse eu vou para a igreja aí eu peguei cobri ela com plástico saí quando eu saí irmão foi um pé d'água muita chuva mas eu fui cheguei lá no ponto abri o ponto a minha esposa foi para os meus filhos chuva e naquele momento nós fizemos somente uma oração e chuva chuva a noite toda mas eu louveia o nome do senhor mas depois disso Deus abriu as portas de uma forma tremenda perseverança perseverança mesmo a gente das dificuldades dos problemas dos desafios mas manteve ali a constância e os resultados vieram né aí dali pastor a congregação esperança em Cristo em Cristo aí o pastor se deslocou para outra igreja é aí teve uma teve uma reunião administrativa né no ano de 2011 2011 e e aí todos os pastores foram transferidos mas eu fiquei na minha congregação e quando foi um dia de terça-feira o meu pastor de área ligou para mim pastor Marcos o senhor está indo para onde nesse período eu trabalhava com vendas também eu estava indo para a Cailândia e eu disse pastor eu estou chegando aqui na rodoviária que é a rodoviária velha né e estou indo para a Cailândia e ele disse pastor eu tenho algo para dizer eu disse o que é você foi transferido eu disse mas como se já passou a reunião ele disse não é porque o pastor que foi para lá para a igreja desistiu e aí colocaram você irmão naquele momento me deu uma tristeza assim uma tristeza eu fiquei meu Deus mas como aí os irmãos ficaram sabendo choraram muito e o pastor não rapaz mas se alegre lá é uma igreja grande boa eu disse eu sei mas é porque eu amo esse povo aqui a congregação paraíso 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 certo a dirigir passei 4 anos lá na congregação paraíso 4 anos na congregação paraíso e Deus fez grandes maravilhas grandes milagres Deus deu livramento olha aí um dos livramentos aqui que eu quero até falar aqui uma noite nós tínhamos terminado o culto e eu e o meu filho mais novo fomos visitar um irmão e a minha esposa ficou na casa casa pastoral que era alugada ficava bem próximo da congregação e quando nós retornavamos da visita aí eu passei na casa de outra irmã que ficava na mesma rua da congregação e enquanto eu conversava com ela na porta ali na calçada vinha 4 rapaz 4 moços correndo atrás de um para matar a noite era mais ou menos às 10 10 e meia da noite eles vinham para matar chegou num terreno baldio eles arrodearam ele e cada um com um pau já para tacar no rapaz e matar o rapaz e naquele momento eu fui tomado assim por Deus e eu levantei a mão em direção a eles por céu e comecei a repreender aquelas caixas de demônio que estava envolvendo aquele povo ali naquele momento enquanto eu orava quando eu repreendia eles ficaram inestes eles pararam e eles baixaram a guarda ou seja os seus braços e aquele rapaz que estava ali no meio saiu deles como se nada estivesse acontecendo e ele saiu caminhando e foi embora caminhando quando ele drogou a esquina que ele não virou mais aí eles ficaram cadê o rapaz cadê o rapaz ficaram olhando para um e para o outro ele foi para onde e assim deu esse grande livramento grande livramento né pastor então experiências que o senhor tem durante a sua jornada essa que o senhor destaca na congregação para isso ficou quatro anos quatro anos aí da paraíso o pastor foi para onde Getsemane passei dois anos lá dois anos na Getsemane também né e ali também em todo lugar Deus faz fazer as suas maravilhas atualmente ainda está na Getsemane não aí da Getsemane eu fui para mensageiro do rei mensageiro do rei passei quatro anos quatro anos já foram quase até agora pastor né aqui o atual é a sexta congregação aí está mensageiro do rei e a quinta é a quinta aí o senhor passou quanto tempo lá que o senhor falou quatro anos quatro anos também da mensageiro do rei né com essas mesmas características né e Deus fazendo sempre maravilhas sempre fazendo maravilhas né pastor e hoje é a sexta congregação é hoje eu estou na fonte de luz fonte de luz lá no bairro imigrante imigrante já há quanto tempo pastor é no dia no dia vinte e um de janeiro faz três anos três anos né pastor e nesse percurso ministério pastor que o senhor tem aí desenvolvido sempre é de fundamental importância aí como uma licença base e apoio à esposa né sim e os filhos que fazem parte também nessa caminhada né pastor tem lhe ajudado tem certa forma sendo também essa essa mão amiga aí né um suporte me faz até lembrar de uma frase de Isaac Newton que diz o seguinte olha se eu vi mais longe foi porque eu estava sobre ombros de gigantes né então a família é um papel fundamental né fundamental é para ter essa base essa importância né então pastor esse já seis congregações né levanta a palavra e o que o pastor acha de ser pastor né o senhor é o que é um amor é uma apreensão é uma alegria o que o pastor Marcos né acha de ser pastor de viver o pastoreio de pastorear vidas para mim é um grande privilégio é um privilégio né porque quando eu assim quando eu olho para trás um pouco quem era eu e quem eu sou hoje da onde eu saí e aonde eu estou hoje então eu olho para mim eu não me vejo com capacidade mas Deus ele tem me dado essa sustentabilidade porque o que eu tenho hoje é só Cristo graças a Deus ele é o é a razão de tudo e até hoje assim eu sei que todos os pastores tem aquele período de altos e baixos aquela luta mas assim questão de de desistir mesmo assim de colocar mesmo no coração assim rapaz vou desistir eu nunca tive aquele desânimo às vezes da luta isso aparece mas assim de desistir mesmo não porque é um privilégio de Deus você acha um privilégio né pastor como o senhor falou e tem esses percalços aí né muitas vezes o pastor ele é muito exigido né para visitar né sim mas o contrário também não acontece né ser visitado né é porque na realidade assim essa questão as ovelhas visitaram o pastor né mas na realidade é o pastor meio que tem que visitar é o pastor uma característica do pastor né é aí é o seguinte é a questão de visita ela é muito assim milindrosa porque às vezes tem pessoas que gostam já tem outros que não gostam eu mesmo assim o meu ministério ele é marcado assim de muito teve muitos crentes que no decorrer desses 16 anos de ministério já me rejeitaram já fizeram o caso de mim a gente ia visitar eles às vezes você chegava para um irmão e perguntar irmão como é que está e ele levava uma palavra totalmente negativa e às vezes de confronto era necessário ir outro dia para poder conversar para ver o que foi por que aquela palavra então assim a questão de visita ela é muito muito milindrosa é graça mas o pastor sempre nessa perseverança né sim então nesse caso pastor apesar das situações que de certa forma o ministério proporciona o senhor sente um privilégio né sim um privilégio para mim é um privilégio de ser escolhido dentre tantos né Deus disse assim é você né para lembrar lá de Davi né o senhor diz lá em Atos 13 versículo 22 a parte B achei Davi homem segundo meu coração que fará todo o meu propósito então nesse caso aí Deus havia revelado seus sonhos né e da forma de forma detalhada assim aconteceu aconteceu né pastor graças a Deus então é e nesse percurso aí pastor da sua trajetória do pastoreio né do seu na sua vida ministerial tem mais alguma coisa que o pastor queira acrescentar queira agregar algum testemunho alguma situação fica à vontade pastor então assim de testemunhar que a gente não perguntou assim de testemunhar a gente tem assim N's né sombra e números né sombra e números porque na nossa vida diária Deus sempre está fazendo um milagre é porque o crente assim o crente quando ele está disponível a obra de Deus fazer a obra de Deus é vivenciar esse evangelho não é só quando ele diz assim ó tal dia nós vamos evangelizar é em todo o tempo todo o tempo né pastor em todo o tempo Deus faz milagre eu trabalho com vendas uma vez eu cheguei na casa no comércio de um cliente meu ali no parque São José e as portas estavam fechadas e eu disse e eu fiquei assim mas está fechado do que aí a porta da casa estava aberta e eu perguntei por ele a irmã dele diz não ele está doente não quis nem abrir a porta porque não consegue nem andar e eu ia saindo eu já ia saindo pegar a moto e ir embora o Espírito Santo diz assim porque é que não ora por ele aí eu voltei aí eu disse assim eu posso ver ele ele disse pode aí eu entrei ele estava lá deitadinho todo embrulhado aí eu fui conversar com ele ele disse ô irmão rapaz estou todo doído não tive nem força para levantar para poder abrir o comércio eu disse assim eu posso orar pelo senhor ele disse pode irmão quando eu terminei de orar aquilo que se levantou olha aí e fui abrir o comércio rapaz eu vou abrir meu comércio ele levantou e foi abrir o comércio foi abrir né e foi abrir o comércio então assim a nossa a nossa trajetória o que é que Deus ele exige que é de nós a nossa disponibilidade em todo o tempo porque às vezes alguém acha que pelo fato ele é pastor mas se ele está trabalhando ele não pode conciliar uma coisa com a outra ah eu estou trabalhando não quero saber de evangelho não Deus ele nos usa e Deus tem feito grandes milagres grandes milagres e na nossa vida assim ministerial na igreja sempre Deus ele nos às vezes tem nos revelado às vezes tem repreendido pessoas uma vez Deus nós estávamos com um grande culto ali na congregação paraíso eu tinha convidado até um pregador amigo meu um pastor e no dia que ele foi pregar jogaram uma pedra em cima da igreja que quebrou uma das telhas fez um buraco e todo mundo ficou naquele assim um pouco assustado e eu disse irmão vamos fazer uma oração e naquele momento nós fizemos uma oração oração a oração foi tão intensiva que eu senti uma dor nas costas que foi necessário eu sentar e depois eu disse Deus vai fazer um milagre passando algum tempo eu fui transferido para a congregação é Getseman e ali no primeiro ano quando eu estava ali aí Deus me mostrou mostrou me mostrou uma casa e no fundo da casa tinha uma cerca de madeira e da cerca para lá uma grande mata grande mata fechada e eu vi uma grande serpente vindo dessa mata ela tentava entrar na casa pela cerca mas não podia aí ela veio por cima do telhado e eu olhava no quintal dentro daquele cercado eu via dois cachorros um preto e um branco assim meio amarelado e aquela cobra ela volta ela volta para dentro do mato ela faz uma rotura ou um buraco na cerca e enrola os dois cachorros o cachorro preto e o branco e puxa para dentro do mato e sai puxando puxando para dentro do mato até quando eu não ouvi mais e quando eu escutei ele dois gritou daquele grito como se tivesse sido alvejado aí parou aí eu disse assim rapaz a cobra matou os dois cachorros e eu fiquei eu fiquei naquilo mas o que é isso mesmo e quando foi no outro dia um dos nossos jovens da congregação gente sema ele chegou e disse pastor olha o que aconteceu aí eu disse o que foi dois rapaz que moravam próximo da paraíso um moreno e um branco olha os que jogaram pedra na igreja foram fazer um assalto no Tocantins e lá foram alvejados todos os dois aí Deus disse esses dois aí foram os que a cobra a serpente matou lá nos sonhos e Deus me mostrou que foi eles que tinham jogado a pedra na igreja então Deus revelou né pastor então pastor são diversas experiências né pastor que você tem adquirido até esse momento né então eu queria desde já aqui louvar a Deus pela vida do pastor Marcos né parabenizado pelo seu empenho a sua graça a sua ousadia a sua determinação coragem apreço e amor pela obra de Deus juntamente com a sua esposa irmã Madalena seus filhos que estão umbriados com o Senhor nessa obra só o Senhor Deus para recompensar né pastor o que Deus tem feito né certo que Deus tem abençoado o pastor aqui mas a gente manda os frutos para o céu é verdade e nós receberemos a parte do Senhor aquele que de certa forma temos desempenhado para o Senhor aqui na terra e temos que trabalhar e fazer a obra de Deus enquanto há tempo ainda né pastor então queria desde já aqui agradecer ao pastor por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu o privilégio de ceder seu tempo e aqui trazer essas experiências maravilhosas que com certeza vão agregar na vida dos telespectadores vão fortalecer a fé de cada um deles vai inspirar pessoas então pastor muito obrigado pela sua presença também se eu quiser aqui deixar uma palavra para os nossos ouvintes fique à vontade ou para alguém que se eu queira também dar uma palavra e fique à vontade eu quero louvar a Deus por essa essa oportunidade por qual você tem nos nos dado irmão Marcos Leite amigo irmão em Cristo eu fico muito alegre por assim porque é um privilégio assim que Deus tem nos dado essa questão de guardar tesouro no céu eu aprendi assim que tudo aquilo que a gente faz para Deus é algo que você tem que fazer para que o nome do Senhor seja glorificado eu não sou daquelas eu não sou contra e também eu não sou muito assim de me expor mas sempre tudo assim que Deus faz na nossa vida sempre atribua a ele a graça a misericórdia porque é só ele que tem feito e aos nossos amigos nossos irmãos que estão nos ouvindo nos vendo nesse momento uma palavra para vocês é confie no Senhor olha quem confia no Senhor ele é conhecido no céu livro de Naum capítulo 1 versículo 7 o Senhor é bom e é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confia olha quem confia no Senhor ele não será condenado no livro de Salmo de número 34 versículo 22 o Senhor resgata a alma do seu servo e nenhum daqueles que nele confia será condenado o que confia no Senhor ele é firme ele se torna uma base ali ele é alicerce livro de Salmo de número 125 versículo 1 os que confiam no Senhor são como um monte de céu que não pode ser abalado mas permanece para sempre os benefícios se você poder ver também os benefícios daqueles que confiam no Senhor Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Nibotem descansará direi do Senhor meu Deus e me refugio nele confiarei aí você vai ver o benefício de Deus para aquele que confia nele então assim no livro de Salmo 37 versículo 5 entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará então o segredo aqui é confiar crer e confiar então receba essa palavra que Deus abençoe nós ficamos ali na congregação Fonte de Luz ali na Avenida do Silvio Santos ali chegando próximo o Garbutano então algum dos irmãos que estejam nos vendo na Cidade Imperatriz no bairro Estado do Maranhão e no bairro Imigrantes então os irmãos que queiram ali nos ouvir a palavra de Deus nas sextas-feiras todas as sextas-feiras terminou a mensagem estamos ali levando os presbíteros para ungir os nossos irmãos e Deus tem feito milagre Deus tem dado livramento Deus tem aberto portas para os irmãos e Deus tem feito grandes maravilhas e se você for com certeza será também alcançado pela graça de Deus pois que Deus abençoe graças a Deus então vamos encerrar aqui nosso podcast a nova cast mais uma vez queria convidar o pastor Marcos para fazer a oração encerrando aqui o podcast Maravilhoso Deus mais uma vez eu quero aqui tributar a ti louvor e adoração te agradecer por esse momento ó Deus que aos nossos ouvintes sejam impactados que cada um possa ser agraciado por essas palavras por essas experiências pai que a tua mão esteja sobre teu filho irmão Marcos Leite toda a sua família abençoa que a tua graça venha como cachoeira caindo sobre ele de uma forma maravilhosa e o respingar abençoa todos aqueles que estão em volta dele para glória teu nome eu te louvo amém graças a Deus então Deus te abençoe renovo da alma para a sua vida você é uma benção se inscreva no canal deixe seu comentário peça oração se quiser adquirir os livros você pode colocar nos comentários quero comprar leia a bíblia de Jesus Cristo está voltando até a hora visite aí o nosso canal são diversos vídeos que tem aí nosso podcast mais uma sincera aqui e seja uma benção até a próxima querendo Deus e aí Obrigado.